E aí pessoal, beleza? Voltamos aqui com The Evil Within. Vamos continuar aqui nossa história. Capítulo 3, As Garras da Horda. Vambora. Galera, eu tô pensando em postar dois vídeos do The Evil Within por dia, tá? Eu acho que eu vou mudar um pouco o horário. Eu vou postar um meio-dia e um às duas da tarde, talvez. Ah, eu tirei aquela tela preta. Aquelas marcas pretas que tem na tela. Se chama Leather Box. Eu tirei. Não que me incomode, mas... Sei lá, eu preferi tirar. Vambora. Nossa, ficou bem... Ai, caralho. Trovoada, velho. Mano, porra. Vambora. No vídeo passado a gente desceu aquela ponte ali. Ué. Eu tenho uma Shotgun? Ah, isso aqui você ganha de DLC, se eu não me engano. Ah, usei. Beleza. Enchi minha vida. Cara, eu não lembrava que eu tinha uma Shotgun. De DLC. Vambora. Hum, estão lá em cima, mano. Os caras estão lá em cima. Vai. Vou queimar. Nunca se sabe. Vambora. Vamos abaixar. Sem lanterna pra não ver. Ah lá. Pra ir de geral ir embora. Eita, porra, mano. A porta já abre aqui. Caralho, hein, mano. É foda. Beleza, tamo preso aqui. Tamo preso aqui. Eu não vou queimar esse cara aqui, mano. Vou usar a cura, vai. Topar a nossa vida. Não dá pra pular a janela. Eu não vou queimar esse cara aqui. Não creio que ele vá, sei lá, me atacar. Ou será que ele vai? Aí é foda, mano. Vou guardar uns fósforos. Nunca se sabe. Inimigo ali em cima. Cara, isso me dá um... Esse jogo me dá uns medinho, tá ligado? Faz um tempo que eu não jogo... Leia foi ver. Não dá pra pular. Onde vai? 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 Eita, porra. Como é que eu desarmo isso? Tá, vamos lá. Desarmar bombas. Tem que apertar a agulha no lugar certo. Errei. Puta que pariu. Ah, beleza. Beleza. Vamos tentar desarmar a segunda aqui, então. Beleza, conseguimos. Meu Deus do céu, cara. Que idiotice. Perder vida por coisa idiota, tá ligado? Vamos pegar essa garrafa aqui, que a gente nunca sabe quando vai ter inimigo. Tem nenhum inimigo aqui? Não, tem nenhum inimigo aqui. Leslie, porra aqui! Ih, mano. Oh, Deus. Agora. O doutor tá falando alguma coisa. Deu pra ouvir. Eu sei que é o doutor porque deu pra ouvir a voz. Opa, munição de pistola. Cara, eu vou descer. Eu vou explorar lá embaixo. Eu não vou ir pra cá agora, não. Parece ser o objetivo principal da história. Ela tá indo. Fragmento do mapa. Opa, o que que é isso? O diário do Sebastião. Beleza. Dezembro de 2004. Primeiro dia como detetive. Minha nova parceira, Mira Hanson. É uma... O que que seria firecracker? Uma pessoa que arruma problema? Ela é... É uma sem noção. Meu tipo de mulher. Mas eu tenho que ficar ligado com ela. Ela quase me pegou olhando a bunda dela hoje. Caramba, mano. Beleza. Beleza. Beleza, então. Então, a parceira dele... A parceira dele de polícia virou a parceira dele. Vambora. Acha o que é útil, minha filha. O que que você tá falando aí? This way, please. Where are you taking me? You don't talk much. Onde é que essa mulher tá levando a gente, mano? Ah... Ah, eu tenho duas chaves, né? Que eu encontrei jogando. Sim. Tenho. Essa chave vai permitir que você abri essa porta. Vamos lá. Ah, munição. Ah, mas eu tô full. Por favor, come back whenever you need to. Eu tô full. Eu tô full munição. Tá, beleza. Vamos abrir o outro. Opa. Cinco mil. Caralho. Beleza, eu não tenho mais chave. Então, toda vez que eu tiver chave, eu venho aqui e abro isso aqui. Beleza. Eu posso sair por aqui? Posso. Beleza, então, mano. Toda vez que eu tiver chave, eu posso vir aqui e abrir aquele lugar ali. Isso aqui são pedaços do mapa? Entendi. Então, beleza. Eu já peguei três pedaços. Quatro pedaços. Um, dois, três. Peguei três. Beleza. Massa. Vambora. Cara, aumentar a vida é bom. Acho que a minha vida... Acho que a minha vida é bem grande. Deixa eu aumentar a vida, não. O quanto que a seringa recupera... Hum... Besteira. Acho que é perda de tempo. Munição de pistola, cara. Tanto que eu posso carregar... O dano da pistola... Aumentar o dano da pistola. Velocidade de disparo, não. Estou lá no que você vê velocidade de disparo, cara. Dá pra aumentar o dano de novo? Aumentar o tanto de munição. Dá pra aumentar a habilidade. Sobra o ponto. Vida, o tanto que a gente corre... Dano melee. O que que aumentaria dano melee, cara? O tanto de seringa que carrega é importante. O fósforo também... Tá barato. E acho que eu vou melhorar... Vou melhorar a mira, cara. Pronto, GG. Hum, isso aqui não abre. Droga. Vamos lá buscar aquela munição que ficou lá. Agora que a gente aumentou o tanto que a gente carrega... Agora que a gente aumentou o tanto que a gente carrega... Vale a pena buscar munição aqui. Pronto. A moral que ficou... Ficou mais nove... Meu Deus do céu. Beleza. Tinha muita munição, então. Vamos salvar. Eu acho que quando a gente salva, a gente enche vida. Olha a impressão minha. Vamos salvar. Não, não enche vida, não. Impressão minha. Vambora. Vambora, sai pelo vidro. Beleza. Beleza. Vambora. Vamos dar uma olhada na outra casa antes de ir embora. Vamos dar uma olhada na casa desse lado aqui. Cara. Eu não vou pra frente. Nada aqui. Pensei que fosse ter alguma coisa. Não tem nenhum inimigo aqui, cara. Ele tá sem cabeça. Ai, caralho. Meu Deus do céu, cara. Vambora. Olha uma granada. Beleza. Pegamos granada. Magical kit. Pra que isso serve? Ah, isso topa a minha vida. Nossa. Beleza. Mas eu fiquei... Fiquei zonzo. Eu não vou queimar esse corpo aqui. Vambora. Machado. Deu os inimigos nessa desgraça, cara. Tem inimigo aqui. Parece que não tem inimigo aqui. Fósforo. Olhar pela janela. O que o jogo manda olhar pela janela? Beleza. Beleza. Quem está lá? Não, não se escute. Eu não sou um deles. Eu sou um médico. Marcelo Jimenez. Você estava na ambulância antes de um derrubar, certo? Sim. Nós estamos felizes de estarmos vivos. Você viu alguém de outro lado? Meu paciente, Leslie. Eu o vi correndo atrás, mas... Mas... Vem aqui. Quietamente, por favor. Beleza. É, o doutor. O doutor que a gente viu aqui desse lado aqui. Então tinha como vir por dois lados diferentes. Por aqui, que foi onde a gente veio. Naquela hora e por aqui. Beleza. Nossa, está cheio de inimigo aqui na frente. Caralho. Cheio de bichos. Leslie foi por essa porta. Meu Deus do céu. Beleza, doutor. O doutor quer que eu atraia eles pra... Olha, uma granada. Porra, é essa, velho? Que porra, é essa, velho? Que porra, é essa, velho? Que porra, é essa, velho? Há uma granada no terraso. Você vai ter que operar se eu for passar. Pera aí, mano. O doutor tá maluco? Vamos dar uma olhada aqui ainda. Tem um caminho pra cá? Vou olhar se tem algum caminho pra cá. Olha, fósforo. É, tem caminho pra cá, mas não tem como subir ainda não. Tá, vamos voltar lá. O doutor mandou usar a alavanca. Vamos lá. E aí, maluco? Esse cara é maluco. Caralho, velho maluco. Beleza, eu vou ter que salvar ele. Meu Deus, tem um inimigo aqui. Começou, mano. Começou a vir inimigo. Bem maluco. Passa no fogo. Não passou. Não passou. Caralho. Caralho! VAMBORA! Era pra gente passar em Stealth, né? Mas eu peguei munição com sua porra Tem até granada Tem nenhum inimigo aqui Vambora, mano Que pariu, tá trancado É foda, mano Vou ter que ir pela casa, então Beleza, então Vou ter que ir pelo outro lado Vambora 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 Eu vi uma granada ali embaixo Morreu? Morreu? Caramba Caramba Nossa, tem armadilhas aqui, cara Tem alguém preso ali dentro Correntado Correntado Caralho Que porra Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Ah, velho Ah, armadilha Prestar atenção em tudo, cara Valeu Que porra é essa Vambora Que porra é essa Que porra é essa Que porra é essa Vamos ver o que tem nessa torre aqui Por enquanto tá suave, mano A gente tem munição Coisa que eu não queria tá gastando muito, mas Olha só O que é isso? Flashbolt Ah, é uma É uma munição que cega Beleza Ué Tem que ir por aqui Mas qual que é o caminho que eu vou usar pra subir Ah, beleza O jogo me deixa ver, mas Vamos descer Olha aqui Olha aqui Uma estátua Beleza, caiu lá embaixo Vamos descer Que pariu O cara tem uma sniper, velho Filho da puta, cara Vou subir aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 De onde está vindo essa luz, mano? Ah, daqui Tem um cara ali que vai levantar Espera aí Ok Tem uma armadilha Boa Oh, louco Queima Filho da puta Caramba, mano A gente perdeu o nosso machado aqui Oi Oi Vambora Cara, eu adoro o stealth desse jogo aqui Muita gente critica, mas puta que pariu, mano É legal Se a gente não jogar em stealth, a gente vai gastar munição Que sua porra Uai Ele ativou o que, mano? Ele ativou a mistralha Vem Não Usei a seringa em mim Caramba Usei a seringa sem querer, cara Só tem uma seringa agora Olha, tinha um item aqui Ainda bem que eu olhei pra trás Olha o cara ali Nossa, tinha errado Não é possível, velho Olha isso Olha Mira A mira desse jogo é maravilhosa Vambora Olha Olha a nossa shot Ela é diferente da shot Que a gente pega no Mas sumiu Como assim? Sumiu Ah, é a mesma shot Ou não É a mesma shot Ele está olhando, não podemos sair Ele está assistindo, não podemos sair Ok Ah, olha só Eu nem tinha me ligado nessas treffes quando eu cheguei aqui Vou queimar porque eu não sei se esse cara vai levantar Beleza, arpão Olha o cara aqui O sniper Acho que eu matei todo mundo Do lugar Vamos dar uma olhada primeiro Antes de ir embora Antes de sair dizendo que a gente matou todo mundo Olha Crossbow Tá bom Eu vou equipar o crossbow no 3 Vou equipar no 3, quero ver como é que é Como é que eu faço para trocar de flecha com ele Beleza Ah tá É o R Flash Arpão Fogo Veneno Explosivo Pão de arpão Quero testar essa parada, mano Chegado Great There's got to be something that'll get through this Hearts Talvez uma serra elétrica ou algo Beleza, tem uma armadilha bem ali na escada Porra Opa, opa Morreu Ae GG galera Ambalamos todo mundo na armadilha Eu pensei que eu fosse testar o meu crossbow novo Mas eu nem testei o crossbow Vou queimar os 3 Rest in peace O que é isso? Tchau, tchau. Que isso, mano? Porra, de novo. Caralho. Ah, o doutor tá aqui em cima. Cara, que susto, velho. Do nada, o barulho. O que é isso aqui? Tô louco. O que é isso? Isso se tornou uma massa exquisita. Um amalgamamento de carros mentais. Eu tenho que conectar comigo se eu quiser experimentar o terror antes que isso diminui. Beleza. Então eu experimento essa porra aqui. Um experimento relacionado a ondas neurais. Uma espécie de pesadelo, talvez. Tá, eu tenho que subir aqui, mas eu não tô... Eu tenho que subir aqui? Não, não vou subir aqui. Não é por aqui, não. É por aqui. É por aqui mesmo. Ali em cima da... Ali em cima da torre a gente conseguiu ver. Pela hora. Ah, eu preciso de uma serra elétrica que o Seba... Ué, peraí, eu vou pra onde? É, eu acho que eu tenho que voltar lá no celeiro onde tem aquele chefão, talvez. É, o Doutor já foi embora daqui. Beleza, vamos vazar. Vamos vazar daqui e vamos embora. Beleza, mano. Acho que eu vou ter que enfrentar... Cardas. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Morreu. Caralho. Meu irmão. Mano. Vou te falar uma coisa. Quando esse cara vem correndo pra cima de mim naquela hora ali, eu pensei que ele fosse arrancar minha cabeça aqui no canto. Que pariu. Pariu. Não tem armadilha. Aê. Eu nem gastei munição de 12, mano, contra aquele bicho lá. Vamos embora. Vamos cortar a corrente. Vamos vazar. Galera, se eu ficar muito tempo quieto nesses jogos aqui, é porque eu tô pensando, tá? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Aê. Vamos embora então, mano. Ué. Tem mais um caminho pra cá? Será que eu não olhei aqui em cima? Ah, eu olhei sim, pô. Foi onde eu peguei o... Ai, cara. Foi onde eu peguei o... O... A arma. Ah, vamos substituir o dardo por granada. Porque a gente já gastou munição. Aê, mano. Capítulo 3 terminado. É isso, galera. Eu vou tá encerrando por aqui. Eu vou tá postando um capítulo por dia. Talvez dois. Não esquece de dar aquele likezão e comentar, mano. Beleza? Então, falou. Bora salvar aqui. Aê, galera. Beleza. Falou. Falou. Falou.